Venha você também sair de sacolas cheias aqui, gente, com a Eclipse, que te oferece sempre peças lindas e com condição de pagamento pra lá desfacilitada. Avista 20% de desconto, você vai comprar parcelado em 3 vezes nos cartões e ainda ganha 10% de desconto. Olha só que coisa boa! Quer promoção? Tem promoção! André, vamos mostrar opções aqui, ó. O short mais a baby look vai sair pra você por R$ 49,90. Que preço é esse, gente? Não dá pra acreditar nesse valor, né? Isso que me parece pra você, Eclipse. Mas faz o seguinte, dá só uma olhada também nas peças aí, ó. Moda fitness da Di Paula, de extrema qualidade pra você arrasar. Agora, eu quero conversar com você, empresário, tá afim de padronizar a vestimenta das suas colaboradoras. Olha só, aqui na Eclipse você vai encontrar terninhos lindos como esse aqui, ó, em grandes quantidades. Falei pra você de Eclipse aqui na Calama, próxima antiga rotatória do 4 de janeiro. Vem pra cá!